Olá meus amigos, eu sou o Toninho. Galera, hoje esse vídeo é para você que adora lâminas, especialmente canivete. A gente sabe que nossos clientes curtem demais esse tipo de equipamento. E é o seguinte galera, hoje eu vou mostrar o novo lançamento da marca Wolf, que é o canivete Spike. Cara, que é um canivete muito imponente. Eu sei que você já vai perguntar, Toninho, por que vocês desenvolveram essa lâmina, esse canivete? É o seguinte galera, a gente já tem na nossa linha de produtos, de canivetes, o modelo 9008, que é um canivete que faz enorme sucesso. Só que muita gente pedia, pô Toninho, precisa fazer o 9008 numa lâmina tantô, numa lâmina mais agressiva, numa lâmina mais imponente, uma lâmina perfurante. E aí o que aconteceu? Meu, sentamos aqui a nossa equipe e falamos, vamos colocar esse projeto no papel, ou melhor, no 3D, no computador. E começamos a desenhar, realmente, pegamos a construção, o corpo do 9008, que é um canivete excepcional, devido a trava dele, a construção toda em aço. E a gente fez o projeto em 3D. Então cara, colocamos no desenho, depois passamos isso para um papelão, onde a gente fez o formato da lâmina certinho, encaixamos no corpo do canivete. E aí testamos, cara, o grip, como que esse canivete, a lâmina ia encaixar na mão, a questão do ângulo da lâmina também, a questão da perfuração. Meu, tudo isso foi levado em conta. E também, cara, a questão de visual. Então, cara, sem querer puxar o saco, né, porque foi algo que nós desenvolvemos, mas o canivete ficou muito bonito. Pode acontecer de alguém falar assim, pô Toninho, porque agora tá na moda, né? O pessoal fala, ó, parece modelo tal. Galera, é o seguinte, uma lâmina Tantot, tem inúmeras marcas aí, milhares de lâminas nesse formato. Pode ser que alguma apareça dessa maneira. Mas o que eu posso falar para vocês, que é um projeto que realmente foi 100% desenvolvido por nós. A gente buscou isso que eu falei no vídeo. Uma lâmina imponente, uma lâmina agressiva, com um formato de perfuração ótimo. E principalmente que representasse a identidade de marca Wolf Attack. Mas para isso acontecer, para esse canivete chegar na minha mão, a gente precisava de alguém para fabricar eles, né? Porque a gente não tem uma fábrica de lâminas dessa qualidade no Brasil. Então, a gente tem uma ótima parceria com a Sanremu. Galera, para quem não sabe, a Sanremu é uma fábrica que se destaca no mercado mundial em termos de qualidade da fabricação de canivetes. Então, a gente mandou o projeto para eles, cara, mandamos os arquivos, tudo certinho. Eles toparam em fazer essa lâmina para nós. Eles fizeram um protótipo, fizeram uma peça, nos mandaram, a gente testou, falou, é isso que a gente quer. E a gente mandou executar aí para estar oferecendo para vocês. Então, galera, agora eu vou mostrar em detalhes para vocês a lâmina Wolf Spike. Vamos lá! Então, meus amigos, agora eu vou mostrar em detalhes aqui para vocês o canivete Wolf Spike. Galera, começando pela lâmina. Então, é o desenho formato Tantô, que é esse tipo de recorte aqui que possui. Então, é o que faz com que ele se torne bem diferente, né? Um formato mais agressivo, focado na perfuração. Ele tem um acabamento todo preto. Então, é um preto estonado, né? Que não chama atenção, ele não brilha com luz. Isso aqui é uma coisa bem legal para te trazer descrição no porte do canivete. Ele tem um grip muito bom, então você, cara, você consegue encaixar ele aqui na mão, ó. Ele encaixa direitinho, inclusive a questão do dedão. Aqui, ó, nós temos a marca Wolf, que igual eu falei para vocês, todo preto, ó. Então, ele tem um acabamento todo preto. E do outro lado aqui está escrito Sanremu, que é o fabricante dele. A parte do corpo dele aqui, galera, todo em aço. É algo que te traz, cara, é um canivete que você coloca na mão, você sente ele. Ele traz durabilidade, resistência. É um canivete que pesa 166 gramas. E o aço da lâmina, pessoal, é o Sandvik 12C27. Para quem não sabe, é um ótimo aço, meu. Ele corta muito bem esse canivete e tem uma ótima retenção de fio. Uma outra coisa legal também, ele possui aqui, ó, quebra-vidro. Isso aqui também é bem interessante, principalmente na questão do dia a dia. Caso você precise quebrar alguma coisa, tem essa possibilidade, né? Então, é algo um plus a mais. Um outro grande diferencial desse canivete é a sua questão da abertura, né? Então, cara, você com uma mão apenas, você consegue operar ele. E por que funciona isso, Toninho? Por que, cara, o desenvolvimento dele, né? O projeto dele, ele é todo rolamentado. A questão da abertura dele. Então, ele tem as esferas de aço aqui. Então, faz com que se torne uma abertura fácil, uma abertura, um canivete, um projeto fácil de você fazer manutenção. E 100% seguro. Então, isso é muito legal, dessa questão do ser rolamentado. Porque nós vemos aí muito canivete aí que tem a abertura assistida, abertura automática. Mas, com o tempo, ele acaba quebrando, ele acaba desgastando. E aqui, galera, é só de vez em quando você fazer uma manutenção, que é natural em qualquer equipamento, onde você vai lubrificar essas esferas. Um outro ponto positivo, assim, excepcional nessa lâmina, é o sistema de trava dele. Então, ele tem um sistema duplo, que é o tradicional drum lock, né? Que ele trava aqui na parte da lâmina, pra ele não fechar. E ele tem uma segunda redundância, que é o beta lock. Então, essa trava aqui, ó, você fechou aqui, cara, ele não destrava, não corre o risco desse canivete fechar de forma indevida. Então, cara, isso aqui é o sistema excepcional de funcionamento do canivete. Então, ele abre muito fácil, e quando você tá com ele aberto, com esse tipo de trava, ele se torna uma lâmina fixa. Porque, cara, não tem como ele fechar de forma indevida aqui, devido a essa redundância. Ah, o clipe, galera, clipe todo preto também, com sistema deep carry, que isso aqui é indicado pro dia a dia, galera. Pra você usar uma calça jeans sem chamar atenção. Igual eu tô colocando aqui na calça, o Wolf Triple, modelo novo, modelo Invisible. Cara, o clipe fica escondido, o canivete fica oculto, você pode pegar uma condução, pode entrar num lugar com mais pessoas, que ninguém vai chamar atenção que você tá com canivete. Porque ele é todo preto, clipe preto, e a calça jeans também foi projetada pra ocultar ele. Então, todos os nossos produtos, cara, eles são pensados justamente pra te trazer funcionalidade, pra eles conversarem entre si, pra que no dia a dia, cara, você possa usar eles sem chamar atenção, e quando for necessário, você consiga utilizar da melhor forma possível. Uma outra coisa, galera, pra quem já conhece toda a nossa linha, agora é possível também personalizar o seu canivete. Igual eu escrevi o meu nome aqui, Toninho. Quando você vai fazer a compra lá no site, somente no site Wolf Attack, você consegue ir lá colocar, no momento da compra, o que você quer que grave. Então é recomendado você colocar o seu nome, isso fica legal, porque, meu, faz com que o produto seja exclusivo, único pra você. Então, você consegue gravar, cara, isso só no site Wolf Attack. Então tá disponível também no canivete Spike. Então é isso aí, galera. Vamos à conclusão do vídeo. E agora, meus amigos, chega o final do vídeo. É o seguinte, maiores informações, como preço, etc., tá o link aí na descrição do vídeo, cara, no site Wolf Attack. Eu sei que muita gente vai até brigar comigo. Pô, Toninho, acabei de comprar o 9008, já comprei o 9211. Cara, dessa maneira você vai quebrar meu orçamento. Galera, é o seguinte, tá aqui mais uma opção no mercado. Cara, pra você ter variedade, né? A gente tinha um canivete, igual eu falei no vídeo, o 9008, foi um canivete que faz enorme sucesso, mas muita gente não gostava daquele tipo de lâmina. Então agora a gente trouxe a mesma construção, a mesma qualidade, mas numa lâmina formato Tantor. Então, é mais uma opção que a gente tá dando, mas sempre pensando naquela questão de estar trazendo produtos com qualidade, produtos funcionais, resistentes e com melhor custo-benefício do mercado. Então, esse é o nosso compromisso com vocês. E eu aproveito, galera, e peço o seguinte, deixe o comentário, nos envie as sugestões, porque o nosso compromisso é esse mesmo, sempre tá trazendo produtos que atendam vocês. E a sua sugestão, cara, é primordial pra que isso aconteça. Pessoal, muito obrigado mesmo. Aguarde que o próximo vídeo também tem um novo lançamento da calça Nova Jeans, da marca Wolf, que, cara, ficou sensacional, vocês viram aí um pedacinho da calça no vídeo. Cara, vai ser o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até logo, galera! Valeu!